Art. 2a. A partir de 1º de março de 2013, o benefício previsto no inciso IV do caput do art. 2º será estendido, independentemente do disposto, na línia a deste inciso, às famílias beneficiárias que apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos no inciso I a III do caput do art. 2º igual ou inferior a R$ 70,00 per capita. Art. 3º. A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, a frequência escolar de 85% em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em regulamento. Parágrafo único. O acompanhamento da frequência escolar relacionada ao benefício previsto no inciso III do caput do art. 2º desta Lei considerará 75% de frequência em conformidade com o previsto contrário, no inciso VI do caput do art. 24 da Lei nº 9.394. Art. 4º. Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente da República, o Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família, com a finalidade de formular e integrar políticas públicas, definir diretrizes, normas e procedimentos sobre o desenvolvimento e implementação do Programa Bolsa Família, bem como apoiar iniciativas para a instituição de políticas públicas sociais, visando promover a emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa nas esferas de atividades federal e estadual do Distrito Federal e Municipal, tendo as competências, composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo. Art. 5. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com uma Secretaria Executiva com a finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do Programa, compreendendo o cadastramento único, a supervisão, do cumprimento das condicionalidades, o estabelecimento de sistema de monitoramento, avaliação, gestão orçamentária e financeira, a definição das formas de participação e controle social e a interlocução com as respectivas instâncias, bem como a articulação entre o Programa e as Políticas Públicas Sociais de iniciativa dos Governos Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal. Art. 6º. As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das dotações alocadas nos Programas Federais de Transferência de Renda e no Cadastramento Único a que se refere o Programa ou Parágrafo Único do art. 1º, bem como de outras dotações do Orçamento da Seguridade Social da União que vierem a ser consignadas ao Programa. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros específicos do Programa Bolsa Família, com as dotações orçamentárias existentes. Art. 7º. Compete à Secretaria Executiva do Programa Bolsa Família promover os atos administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira dos recursos originalmente destinados aos Programas Federais de Transferência de Renda e ao Cadastramento Único mencionados no Parágrafo Único do art. 1º. § 1º. Excepcionalmente, no exercício de 2003, os atos administrativos e de gestão necessários a execução orçamentária e financeira, em caráter obrigatório, para pagamento dos benefícios e dos serviços prestados pelo agente operador e, em caráter facultativo, para o gerenciamento do Programa Bolsa Família. Serão realizados pelos Ministérios da Educação, da Saúde de Minas e Energia e pelo Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, observada orientação emanada da Secretaria Executiva do Programa Bolsa Família, quanto aos beneficiários e respectivos benefícios. § 2º. No exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos Programas Bolsa da Escola, Bolsa de Alimentação e auxílio-gás continuarão a ser executadas, orçamentária e financeiramente, pelos respectivos Ministérios e órgãos responsáveis. § 3º. No exercício de 2004, as dotações relativas aos Programas Federais de Transferência de Renda e ao cadastramento único, referidos no parágrafo único do art. 1º, serão descentralizadas para o órgão responsável pela execução do Programa Bolsa Família. Art. 8º. A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os Entes Federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social. § 1º. A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão implementadas mediante a adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao Programa Bolsa Família. § 2º. Fica instituído o Índice de Gestão descentralizada do Programa Bolsa Família para reutilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros serão regulamentados pelo Poder Executivo e destinado a. § 2º. I medir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do gestor estadual, distrital ou municipal, na execução dos procedimentos de cadastramento, na gestão de benefícios e de condicionalidades, na articulação intersetorial, na implementação das ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias e no acompanhamento e execução de procedimentos de controle. § 2º. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e municipal do Programa. § 3º. Calcular o montante de recursos a ser transferido aos Entes Federados a título de apoio financeiro. § 3º. A União transferirá obrigatoriamente aos Entes Federados que aderirem ao Programa Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do Programa, desde que alcance índices mínimos no IGD. § 4º. Para a execução do previsto neste artigo, o Poder Executivo Federal regulamentará I os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa Bolsa Família, incluindo as obrigações dos Entes respectivos. Inciso II os instrumentos, parâmetros e procedimentos de avaliação de resultados e da qualidade de gestão em âmbito estadual, distrital e municipal. Inciso III os procedimentos e instrumentos de controle e acompanhamento da execução do Programa Bolsa Família pelos Entes Federados. § 5º. Os resultados alcançados pelo Ente Federado na gestão do Programa Bolsa Família, aderidos na Fórmula do Inciso I do § 2º, serão considerados como prestação de contas dos recursos transferidos. § 6º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas prestações de contas às respectivas instâncias de controle social previstas no Art. 9º e, em caso de não aprovação, os recursos financeiros transferidos na forma do § 3º, deverão ser restituídos pelo Ente Federado ao respectivo Fundo de Assistência Social na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal. § 7º. O montante total dos recursos de que trata o § 3º não poderá exceder a 3% da previsão orçamentária total relativa ao pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família, devendo ao Poder Executivo fixar os limites e os parâmetros mínimos para a transferência de recursos para cada Ente Federado. Programa Bolsa Família, devendo ao Poder Executivo fazer o que a gente enviaste-o que a gente enviaste-o que a gente enviaste-o que é a importante e me enviaste-o que a gente enviaste-o. Câmara Bolsa Família com o Poder Executivo 2 de